Oi gente, eu sou a Laís do PRVS e eu sou o Vinícius e nós somos do canal Reinado do Mel. Isso aí galera, é com muita, mas com muita felicidade que nós estamos voltando, isso mesmo. Foi um período que a gente passou de transição de todos os processos que a gente estava vivendo e a gente precisava de focar para poder estar aqui hoje fazendo esse vídeo junto com você. Nós passamos por muita coisa, quem pode nos acompanhar lá no nosso Instagram, pode perceber um pouquinho dessa trajetória. E agora sim, com o coração aberto, com o tempo livre, com as coisas organizadas, nós vamos voltar a compartilhar vídeos aqui na nossa plataforma, dentro do YouTube, junto com vocês, para vocês verem todo o nosso processo. E o primeiro passo que nós vamos dar aqui na fazenda, onde hoje a gente está morando, isso mesmo, somos rurais, né menino? Sim. A partir de agora, pezinho no chão, porque nós vamos seguir com o processo dentro da fazenda. E aí a gente quer trazer isso juntinho com você. E para esse primeiro passo, nós há 10 dias fizemos aqui, espalhamos algumas caixas iscas e essas caixas iscas logo já de imediato, já vieram, fizeram um ribulis. Isso mesmo. Já encheu de abelha, já fizemos já as capturas e foi tão intenso, gente. Eu vou mostrar um vídeo aqui agora, presta atenção para você ver. Percebeu aí? Foi tão intenso que em menos de 5 dias nós vamos ter que fazer a transferência para uma caixa ninho. Isso é um bom sinal, Vinícius? É um ótimo sinal. Por quê? Porque é sinal de que o negócio está bombando e elas estão querendo fazer a produção de mel. Aquela produção super que vocês conhecem. Mas chega de blababá, né Vinícius? Vamos lá mostrar para eles. Para você que estava com saudade da gente, seja bem-vindo. Para você que é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal. Já deixa aquele like para poder mostrar para a gente a saudade que estava aqui, era muito grande. E que nós vamos ficar aqui juntos. Opa, tem uma abelhinha por aqui. E vamos que vamos. Bora lá, Vinícius? Bora mostrar para eles? Então vamos. E eu que não sou boba. Já vi que foi minha roupa. É isso aí, galera. Deixa eu pegar aqui. Aqui, turma. Nós estamos na nossa fazenda. Isso mesmo. Vou mostrar, vamos fazer um loop. Essa aqui agora é a nossa propriedade. E agora vou mostrar para vocês onde que a caixa isca que a gente armou, aquela que eu mostrei lá no comecinho do vídeo, como que ela está, para vocês entenderem. Olha lá. Vamos ver um bocadinho da movimentação dessas meninas. Ó. Gente, se eu errar aqui qualquer coisa, vocês me perdoam. É porque faz muito tempo que eu não faço um videozinho para o YouTube, hein? Já estava até com saudade. Bora, bora. Então, material preparado aqui, ó. Caixa ninho, caixa material excelentíssima qualidade, né, Vinícius? Sim, isso. Nós trabalhamos aqui com as caixas lá da MC Colmeias, que tem uma resistência excelente, um material que é fenomenal. Tampa metálica, olha aí, coisa bacana. Isso aí. Isso aí. Então, vamos começar? Bora começar? Pessoal, o que é a ideia aqui, ó? A gente vai fazer a transferência. Igual ela disse, tem cinco dias aí que elas chegaram. E vou mostrar para vocês de perto, assim que eu descer a caixa. A gente viu, identificou que está faltando espaço. Então, a gente vai conferir junto com vocês, se realmente é isso mesmo, ó. Por causa de um motivo, vou mostrar para vocês. Pessoal, quando for fazer o resgate, o primeiro passo é vir jogar uma fumacinha, tá? Nunca pegue a caixa isca sem jogar a primeira fumacinha. Subir mais um degrau, porque está baixo. Estou aqui lembrando de quantas vezes a gente precisou de subir em uma escada para pegar uma caixa de abelha, hein? Estou. São várias histórias. Pessoal, o ideal, ó, esperar aí uns cinco minutinhos, três a cinco, nós vamos ali perceber que está entrando fogo, vai se alimentar, e ela vai ficar mais calma, mais pesada, mais tranquila. Ela vai ter um pouquinho de dificuldade também para ferroar. Por quê? Porque ela enche o abdômen, e ela não consegue dobrar o abdômen para ferroar. Isso protege elas e protege a nós também. Não é isso? Isso aí. E a gente já começa a perceber o barulho que elas começam a fazer dentro da colmeia. Tipo uma fuxicando para a outra assim, ó. Enche o bucho, enche o bucho. Vamos, 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 vamos. Jogar mais um pouquinho. Aqui, turma, nós estamos tirando elas dali, porque elas já estão muito grandes, muito grandes mesmo. Precisa já de colocar ela na caixa ninho. É... Porque... Você vai entender. Eu não vou falar muito, não. Vou dar muito spoiler, não. Vou deixar o Vinícius descer a caixa, né, Viní? É. A gente vai conferir, né? Mas eu vou mostrar para vocês o motivo que a gente está fazendo essa transferência o mais rápido possível. Cinco dias. Seis, né? Seis dias, viu, galera? Seis dias que a Sinchame entrou dentro dessa caixa e já fez essa bagunça boa. Vamos falar assim? Você vai precisar da minha ajuda aí, amor? Vou. Vai? Não tem jeito de deixar essa caixa aqui só. Certo. O que você quer que eu faça? Eu quero que você fique aqui para eu te entregar ela. Você confia? Confio. Bora lá, hein, cara? A gente vai mostrar para o pessoal o porquê. Nossa senhora. Está pesado? Tá, oi? Olha o braço na calha. Aí. Quer que eu te apoie? Não precisa. Eu quero que você pegue a caixa. Por baixo, bonitinho. Aí, pronto. Agora pode... Pode passar? É, ótimo. Pode pesar. Agora você pode me entregar que eu vou mostrar para o pessoal. Eu até fechei a caixa. Não precisa fechar, não. Gente. Olha aqui. Observe no vídeo aí. O que vocês não observem aí, ó? Está dando para ver? A caixa já está furada. Isso aqui, pessoal, é um sinal que elas roeram no quê? No desespero de quê? De espaço. E quando a gente vira para esse lado de cá... Nossa! Esse eu não tinha visto, não, porque eu estava na parede. Olha só, pessoal. Então, elas comeram a caixa todinha. Isso aqui é sinal de quê? Falta de espaço. Então, vamos abrir? Elas estão roendo, prachando na ideia de que se roer, vai ter mais espaço. Mais espaço. Olha por cima. Olha isso, galera. Já roeram por cima também, então... Agora vamos fazer aqui, ó. Vamos para a casa nova, né? Aí. Casa nova. Minha casa, minha vida. Aqui no Reinado do Mel. Falaís e com o Vinícius. As abelhas participam de um programa chamado... De volta para a minha casa. De volta para a minha casa, não, né? Porque elas nunca foram para lá, então é... Minha casa, minha vida. Pessoal, aqui agora, sem estressar, a gente vai abrir aqui, ó. Chega mais perto. Chega mais perto. Quero te encontrar. Vou jogar uma fumacinha. Você pegou a piranha, amor? Não, peguei não. Você acha que tem necessidade? Com a transferência dessa aqui? É. Você fala em questão de quê? De colocar aqui e ela ir embora? Uhum. Não, aqui não. Sabe por quê? Sim. Porque a mãe nunca abandona seu filho. E quando você tem uma caixa isca dessa, onde elas estalam, e tem falco puxado e tem cria, a rainha nunca vai embora. Entenderam aí, galera? Então, nesse caso aqui, começou uma transferência, não tem a necessidade de você prender a rainha. Claro, se você tiver com medo, com receio, se você, às vezes, não se sentir seguro para fazer alguma neja, ficar com medo de machucar a rainha. Então, se você ver e quiser pôr na gaiola, pode pôr. Aqui a gente já tem um cadinho de prática e não precisa disso. Ó, vou colocar aqui do lado, aqui. A caixa tá desmanchando, gente. Ô, Vini, vamos fazer um negócio bem bacana? Pega os quadros, põe lá na caixa, põe os quadros vazios do lado de lá, e dobra o papelão e vamos ver se elas vão pular para o outro lado. O que você achou? Eu e eu, né? Só eu para entender, eu mesmo. Vamos botar esses quadros para cá, ó. Porque depois que você pôr os quadros, você vai puxar a caixa para cá e vamos ver se elas vão... Tá, mas tá, beleza. Movimentar. Entendi. Mas aqui, ó, o que eu quero falar para a galera, uma dica, que a gente pode fazer... Ah, eu posso pegar o formão, né? Eu esqueci do formão. É bom, tá vendo? Por isso que fazer as coisas em casa é engraçado. No apiário não esquece nada. Nadinha, 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 nadinha. A gente tá lá no apiário, pega tudo, mas agora aqui em casa, olha só que maravilha. Aqui em casa não. Ô, gente, os pezinhos delas estão puro pólen. Que loucura! Meu bem, que enxame lindo! É, isso aí foi uma excelente... Ó, vamos pegar o primeiro quadro aqui, que é o da lateral. Vamos descolar ele aqui. E já vamos puxar ele, ó. Levanta a aba ali, ó, para o papelão não ficar batendo, não chacoalhar nenhuma abelha. Ó, o primeiro farro, pessoal, eles começaram a construir, ó. Olha aqui que interessante. A abelha, quando ela faz essa medição aqui, ó, é onde ela começa... Peraí, peraí. Aí, pode falar. A abelha, quando ela fica nessa posição assim, ó, fazendo a medição, ó, ó, elas aqui, ó. Elas estão medindo aqui para poder começar a construir o favo. E a gente colocou aqui, ó, foi nessa fitinha aqui, ó. Só tirinha. Só tirinha. Mas já puxaram um pouquinho de favo aqui. E do lado de cá também. E do lado de cá já puxaram e ainda armazenou. E armazenou. O que é que é a ideia, pessoal? Como esse quadro aqui não tem muito alimento e não tem muita cria, eu acho que eu posso fazer assim, ó. Vou sacudir as abelhas aqui. E eu preciso o quê? Agilizar o processo deles. Olha, tem melzinho, tem pólen. Tem muita comida natureza. Florada, pessoal, aqui na nossa região, começou já tem 20 dias. Então eu posso deixar esse quadro aqui do lado de fora. E vou colocar um no lugar dele. Que é um de cera já puxada. Puxa aí, puxa aí para o pessoal ver. Aqui, ó. Um quadro bonito aqui, ó. Cera lisa. Cera lisa, alveoladinha. Quem fez? Nós, né? Somos nós que fizemos. Ah, moleque. A gente pode colocar ele no lugar aqui, ó. Na lateralzinha, tá? Para que isso, pessoal? Para facilitar aqui o desenvolvimento, né? Crescimento mais rápido ainda. Agora a gente vai puxar o segundo favo. O segundo quadro, né? Uhum. Olha isso aqui, pessoal. Olha aqui, que bacana. O segundo quadro. O segundo quadro. Olha aqui. Que postura. E é tão engraçado que, olha aqui, presta atenção. Ela tá observando que tem pouco espaço. Ela começou a fazer os favo. Outro quadro. Para deixar. Os favo tombados, assim, ó. Para poder dar mais espaço. Mais espaço. Olha que bacana. E, pessoal, isso aí, observar aqui, ó. Tá repleto de cria. De cria. Então, isso aqui, a gente não vai mexer nele. A gente vai deixar assim. Vamos colocar ele aqui devagarzinho, ó. Na mesma posição. Na mesma posição. Tem cuidado para não matar a abelha. Porque a abelha é muito preciosa. Bora para o terceiro? Bora. Pessoal, terceiro favo. Olha aqui. Traz aqui para a galera ver. Gente, olha que coisa linda. Tem que ficar observando para ver se a gente não acha a nossa rainha. Elas puxaram tão rápido. Deixa eu apertar aqui. Estou com medo desse quadro. Elas puxaram tão rápido. Olha só. Olha o tanto de postura aqui. Olha aí. Deixa eu focar. Será que minha câmera está suja? Ah, tá. Entendi. O elástico está na frente da sala. Aí. Essa região aqui, ó. Todinha. Muito ovo. Muito ovo. Muito ovo. Muito ovo. Amor, vira o quadro um pouco mais na diagonal. Isso. Não, mas eu estou apanhando, hein? Vamos ver aqui se eu puxar aqui. Espera aí. Agora sim dá para ver, ó. Realmente. Está um mix de alimentação e de postura. Olha aqui. Essa parte de cima aqui, ó. Muita larva. Olha que bacana. Espera aí, tio. É porque você faz assim, ó. Você tem que fazer para frente. Para frente. Para frente. Aí. Aí, garoto. E aí, gente? Aí, ó. Muita larva. Agora vira para fora aqui, ó. Um pouquinho. Para cá. Assim. Aí. Ângulo perfeito, ó. Conseguiram ver? Show. Para você ter uma noção aqui, ó. A larva que tem aqui é larva de quatro dias. Então, você faz a conta aí. Ela chegou, ela chegou com cinco dias e já tem larva com quatro dias. Então, quer dizer que um dia já a rainha já fez postura. No primeiro dia, bichinha já. Em 24 horas, a rainha já começou a fazer postura. Então, aqui, pessoal, ó. A gente vai colocar na mesma posição, tá? Do jeito que elas estavam bravas. A gente passando aqui na porta, eu achei que elas iam ficar mais nervosas nós mexendo nelas. É, mas aqui a gente faz o controle com a fumaça, né? É justamente isso. Olha só, pessoal. Aqui elas fizeram o parro bem mais bagunçado, hein? Traz aqui para o pessoal ver. Esse aqui tem mais postura ainda. Esse aqui está muito bonito. Mais aqui assim, ó. E mais aqui, ó. Olha que top. Direito. Vamos ter que consertar esse aí, né? Vamos. Esse aqui a gente vai ter que... Só... Dar uma... Vira o quadro, amor. Assim? Gira. Assim? Faz um loop com ele. Aí... Ah, de cara também tem muita postura também, gente. Olha aqui, top. Ó. Tá vendo, amor? Muita abelha, pessoal. Muita abelha mesmo. Me enxando muito bonito. Já é uma colmeia, né? A bichinha já está instalada. Já está bem instalada. Já está com cria. Então, pessoal, na mesma posição... Ou bem, acho que eu não vou mexer, não. Deixa ele assim, depois a gente corrige, né? Para não dar estresse. Vamos deixar ela seguir o ciclo dela. Ah, Laís, mas você falou aí agora... Enxame, comer... Não é tudo igual? É e não é, viu, gente? O enxame é aquele enxame que ele não está dentro de uma moradia. Ele não está parado num local. É um enxame que está passando por um processo de enxameação. Ele está voando de um lado para o outro. Ó, pessoal, ó. O quinto e o último quadro. Já está muito bem trabalhado, tá? Traz para cá. Já a colmeia... A colmeia, ela... Teoricamente, é aquele enxame que veio, voou... Voou, parou em algum local e resolveu fazer a sua moradia lá. Então... Eu estou com medo de virar aqui e as abelhas caíram. Achei que era a rainha. Né? É... Pode por lá. Tem muita postura. Bacana. E aí, depois de instalado... É isso aí. É... Depois de instalado, ele se torna uma colmeia. Então, essa é a diferença, tá? Então, a gente faz resgate de colmeia. Ai, perdão. E captura de enxame. Essa é a diferença. Mostra aqui para o pessoal o que eu estou fazendo. Bora lá. Pessoal, aqui, ó. Vocês viram que eu coloquei um quadro de cerealiza no lugar daquilo ali, certo? Só que eu não quero que eles fiquem muito no quanto. Porque a safra está iniciando e eu preciso que ela expande a postura. Ela aumenta os quadros de postura. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar os quadros de cria para o centro da caixa, ó. E já tem, ó. Aqui tem esse. Esse dois aqui com cera lisa. Um, dois, três, quatro com cria. Um, dois, três com cera lisa. Então, está faltando mais um de cera. Você vai substituir aí no lugar daquilo. Esse aqui para ser o mais rápido possível, né? Isso. Então, deixa eu lhe buscar ali. Gente, isso que o Vinícius falou é extremamente importante. Por quê? Numa época de entre safra, numa época aí, né, de... Vamos pensar aí pré-safra. Que o enxame está desenvolvendo. A colmeia já está ali. Está pequena. E ela precisa de um controle de temperatura. É sempre interessante que ela fique em uma das laterais. Para não correr o risco, tá? De... É... Elas não conseguirem fazer o controle de temperatura. A gente tem que fazer redução de alvado e tudo isso. Abriu safra. Então, a gente já trabalha no meio. Porque aí ela já trabalha de meio para as laterais. Para... Que elas possam... Como se diz? É... Crescer rapidamente. Vocês desculpem aí as tosse. É porque hoje de manhã nós estávamos lá na piada, botando melgueira lá no buracão. É... Vou botar uns shorts aqui para vocês verem aí como é que está lá. Como é que começou lá. Já tem 20 dias que a gente começou a nossa safra lá. É... E aí... Eu... Como sou muito alérgica, acaba que eu recebo muita... Aptoxina aí quando elas estão fazendo o vozinho, né? É, galerinha. Eu não fiz nada, tá? Hã? Eu não fiz nada. Tá. Pessoal, aqui, ó... A gente vai vir e colocar o décimo quadro. Olha aqui que bacana, ó. Vini, joga a fumacinha lá na portinha lá, ó. Vamos... Não, dá a caixa... De papelão. Ah, tá. Vai subir aqui? É. Eu fiz o caminho delas aí, para elas passarem pelo papelão. Você foi lá e tirou. Ah, você fez. Aô, tchê, tchê, tchê. Mas arruma aqui de novo. Fiz nada. Aí você tinha feito, né? É. Puxa mais para baixinho, para ele ficar bem. Aí, sai, garoto. Será que a rainha vai estar aqui? Vai estar aqui, será? 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 Vamos ver. Acho que ela não vai subir, não. Ah, a caixa está toda furada aqui. Já deu tudo. Beleza. Acho que ela não vai subir, não. Vai. Não custa nada tentar, né, Vinícius? Fumaça, você já viu. Ó. Ó. Desce atenção. Gente, eu acho bonitinho demais quando elas começam a passear. Aí você vai ver. A Irma vai lá e fala, volta e fala assim, ó, é lá, é lá. Vamos, gente. Tá meio com vergonha. Hum. com a fumaça aí para elas. Aglomerou tudo aqui, ó. No cantinho. Você viu que é essa calma? Tranquilinho. Pessoal, é isso, ó. Calma. Calmaria. Trabalhar com a abelha é com calma, ó. Sem estresse, sem empavoramento. Já podia fazer diferente, não? Não. Para subir mais rápido? Não. Você quer deixar ela desse jeito? Vamos ver. Se ela fizer a bolota lá, ó. O máximo que você pode pegar é um pouco dessas nutrizes que estão aí dentro da caixa. É pôr elas em cima da caixa... Aqui? É. Para elas... Então vamos... Fazer um reconhecimento de lá. Para a gente ver. Assim? Aí, vamos ver se elas vão sentir o cheiro da cria. Fala, chapéu. Vai devagarzinho, elas vão. Subindo, já, já. Levanta a aba um pouco para cima, assim. Eu acho que... É. Para ela ficar caída lá na tampa. Assim? É. Chega a caixa mais perto. Vamos ver aí como é que elas vão reagir. Eu acho que a rainha está nesse montinho aí, ó. Vai gravar aqui dentro? Uhum. Eu, pelo pouco do que eu entendo de abelha, que não é muito, não. Mas eu acho que ela está aí. Nessa muvuquinha. Porque o que acontece? Presta atenção, ó. As abelhas que foram, elas estão voltando, ó. Olha só a movimentação. Você viu que quem foi para lá, voltou e começou a fazer a ordenação. Até agora, não tem nenhum aqui para falar assim, ó. Ó, a rainha está aqui. Lembra do movimento? Uhum. Então, elas... Já começaram a ir para a ponta aqui, já. Começaram a vir, está vendo? Já foi visado, já. Ó. Pessoal, independente, tá? Se a rainha está aqui ou está na caixa, ela vai, por quê? Porque toda a estrutura da casa dela está de lá, agora. Tira a mão da frente. Aí. Quer os favos, quer os filhotes. Então, ela sente o cheiro das crias também. Olha lá, começou, ó. Viu? Aí, uma começa a ir, aí volta, conta para a outra. E assim, nós vamos. Nossa, minhas pernas estão cheias de carrapato. Só Jesus sabe. Olha, essa ideia deu certo. Elas estão subindo e indo para cá. Você pode ficar de olho aí, que eu tenho certeza que a rainha está nessa montoeira aí, ó. Gente, vocês estavam de verdade com saudade de nós? Nós estávamos com tanta saudade de vocês. Nossa senhora, vocês não têm noção. Já deixa nos comentários aí. Ai, ai, será? Não sei não. Se esse vídeo aqui não bombar, Vinícius, eu não vou mexer com o YouTube, vai não. É, mas o pessoal vai gostar sim. Será que vai gostar da nossa volta? Aproveita enquanto você está observando aí as abelhas indo para lá. Se você não deixou seu like, já deixa seu like. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Que a partir de agora... Se todo mundo que assistiu esse vídeo, dá um like. Nós vamos voltar a compartilhar o material aqui top com vocês. E que a gente não tem seletividade, não. Aqui a gente mostra a realidade. O que a gente vive. Sem segredo, sem choromela. Achei tão bonitinho aquela ponte que fez lá, ó. Está vendo? Na ponta. Já parece que está subindo. Você está com pressa, Vinícius? Estou não. Você está em casa, né? Vai. Estou aqui em tal de casa. Gente, ó. Ó. Presta atenção. Quero ver se alguém que está aqui assistindo junto conosco Vai conseguir ver a passagem da rainha. É o que você está falando que ela está ali. Você está muito otimista. Eu estou. Eu estou achando que ela já está lá, já. Você acha? Não tem nenhuma indicação, Vinícius. Não tem nenhuma indicação. É, foi junto com as crianças. Peraí, eu vou sentar aqui para curiar elas. Olha. O cheirinho delas é tão bom. O cheirinho de mel. Não. Tem umas que não tem cheiro de mel, não. Tem umas que tem a caatinga. Sim, sim. Essas aqui tem um cheirinho bom. Olha lá, ó. Presta atenção. Olha a bundinha dessa aqui, ó. Ó, para cima. Está vendo? Por isso que eu estou falando que a rainha está aqui. se tiver, então, ela vai vê-la, então. Presta atenção. Ó, presta atenção aqui, ó. Você vai ver. Será que a rainha passou e lá não viu? Será que a rainha passou e lá não viu, Vinícius? Ó, eu estou de olho bem aberto aqui, né? Será que é de um bar de nós? A rainha passou. Porque senão está mais forte Isso Entrou Ó Aqui Chega a lotar Gritando Ó É galerinha Pelo jeito A rainha entrou aqui Eu não vi não, você viu Vinícius? Eu não vi não Vocês conseguiram ver por aí? A gente pode observar por qual motivo? Por conta do movimento dessas abelhas que estão aqui na porta Que estão avisando as outras Quando ela faz esse levantamento do bumbum e bate com as asas Elas estão ali compartilhando o cheiro da rainha que está dentro da caixa Para que as outras abelhas que estão de fora possam entender que aqui dentro tem a rainha Ou seja, a rainha entrou dentro da caixa De alguma forma Pode ter sido aqui por cima e a gente não viu Pode ser que ela já estava dentro da caixa Mas precisava de um pouco mais De algumas abelhas mais espertas, né? Mais vividas Porque a abelha, dependendo da quantidade de dias que ela tem De nascido Teoricamente ela tem uma maturidade E aí pode ser que ela também já estava aqui dentro E aí as abelhas que estavam do lado de fora eram abelhas mais evoluídas para fazer os sinais Eu acho que ela passou aqui Depois eu vou assistir esse vídeo Eu vou assistir ele calminha e calminha Eu vou achar essa rainha Só clica na tela aí, ó Irru, ajudou aqui Chegou o celular Me dá essa mão De calma, vem de calma Faz pressão aqui, ó É que esse joelho aqui é o pé baro Ai, ai, lá vamos nós Muita abelha já entrou Ops Volta aqui, volta aqui, volta aqui Muita abelha já entrou dentro da caixa Já começou os sinais aparentes Mas e o que você está fazendo aí, Vinícius? Como as abelhas estão aqui No local onde que não é apropriado, né? Digamos que a abelha tem que ficar no apiário A gente vai organizar aqui A gente vai organizar aqui para fazer a amarração da caixa Para a gente levar para o apiário Isso o mais rápido possível A gente está se organizando aqui para a gente levar isso amanhã Entendi Aqui já subiu todas as abelhas Aqui já subiu todas as abelhas, né? Tem um cadinho aí dentro Mas eu acho que agora você já pode até dar uma sucudida nela, Vinícius Vamos agilizar o processo Senão vai ficar muito enrolado, hein? Aqui, pessoal, ó Será que precisava, pessoal? Olha aqui Baixo aqui Ó O eu para tudo quanto é lado Precisava demais da conta Então aqui vamos Pode ver essa caixa do lado Espera aí Está mostrando para a turma como é que ficou? Olha que bacana, mano O que você vai fazer agora? Olha que ela ocupou espaço Aqui, pessoal, a gente vai colocar uma tela de transporte Olha que bacana, ó Você aí que está iniciando a apicultura Se quiser fazer uma tela dessa aqui é super fácil Aqui foi nós mesmo que fiz Com as ripinhas Você consegue encontrar isso aí em casa Ah, Vinícius Vamos deixar isso para vídeo no canal Olha aí, ó Tá, vamos deixar Depois você explica Volta lá Vou colocar a tela Ok Para a gente fazer o transporte Esse papo a gente tirou Vamos deixar ele aqui de lado, né? Se você muda o cenário nem me avisa Desculpa Não, não precisa dizer desculpa não, amor Eu estou rindo é porque eu estou focada ali Eu achei engraçado Aí aqui, gente, ó Já vamos deixar pronta para levar amanhã Vinícius Oi Eu estou pensando aqui comigo Estou vendo seco esse macacão Sujo desse jeito Nossa, está me dando um ribuliz Você não tem noção Sinal que trabalha muito É? É Ah, é sinal de trabalhar É Sujeira Trabalha Quando você trabalha, você suja muito Ah Ah, bom Eu vou te dar uma desculpa Porque hoje de manhã Nós estávamos lá no apiário Mas nós dois está Precisando aí De umas vestimentas novas Tá, a gente vai conseguir A gente vai Vai? Vai E você troca a marca da sua vestimenta? Não Hã? Não De jeito nenhum, né? Não Não Pode até estar suja Aí, ó Está suja, estou usando Isso aí Brinquadeiras à parte, galera Muito importante Você trabalhe com o equipamento certo Seguro Que vai te trazer conforto e segurança Para você e para as abelhas E ter uma roupa de apicultura 100% segura É extremamente importante, tá? Então A gente tem uma caminhada aí Junto com o pessoal do apiário Zitamel Que desde o início da nossa jornada aí Veio nos acompanhando Se alguém que depois quiser Entrar em contato Com eles Ou conosco Para poder Adquirir um macacão Pode entrar Que a gente Recomenda Vinícius Está fazendo aí? Eu estou ajeitando aqui Para deixar a caixa aqui em cima, né? Ah, você vai botar ela em cima? É Mas por que você vai botar ela em cima, Vinícius? Porque ali é o ponto de referência delas, né? De entrada e saída Ah Então, olha lá Você vê o tanto de abelha lá Já teve a caixa Ah A caixa está no chão E aí não pode deixar aqui no chão, não? Não, olha aí Ah Dica de ouro, galerinha Está mudando a caixa Se você não for levar ela De uma vez As campeiras que saem para o campo Elas têm Uma referência de localização Do retorno Então O Vinícius está voltando com a caixa lá para cima Para quê? Para que todas possam Entrar para dentro da caixa E aí A gente vai colocar Uma Tela de escape invertida ali Para que se caso Ficar alguma abelhinha perdida aí Dentro desse processo Ou no meio da noite Que não conseguiu voltar hoje Vai voltar só amanhã Que ela entre Que amanhã de manhã Nós vamos levar ela Lá para o apiário Ô Vinícius Oi E Deixa eu te fazer uma pergunta E Aqui está pertinho Do apiário daqui Podia sim Já levar de uma vez Para o apiário? Sim Pode levar Mas existe uma técnica Que a gente tem que fazer Para que as abelhas não possam Não vai Não retornar Aonde que ela morava Mas tem um manejo aí Que dá para fazer sim Entendi Então turma Naquele caso ali Como As abelhas estão aqui E o nosso apiário daqui É a menos De 400 metros Que é menos de 1,5 km Vamos falar assim? Se eu colocar essa caixa Em qualquer lugar Toda abelha que sair Na hora que voltar Volta para cá Ela não vai voltar Para a caixa de origem Por quê? A localização geográfica dela É ali Tá? E aí se Eu tiro Eu E não faço Um repouso Com ela De 24 horas Elas Ficam com a memória Ah Laís Mas e se for maior Que 1,5 km Desculpa gente Aí ela não volta Ela pode até Rodar, rodar, rodar E aí ela vai voltar Para a caixa principal Principalmente na hora Que ela sair para o voo E ver que ela não conhece Aquela área A abelha Ela roda Isso aí tudo Vocês que achar Que ela não Conhece onde ela está Bodeira Tô certa Vinícius? Certíssimo Então Aqui Como nós vamos levar Para um local Que é mais longe A gente não vai precisar De deixar as 24 horas Pausadas E por que que a gente Vai levar E não vamos ficar Com elas 24 horas Pausadas Vinícius? Porque nós estamos Na safra Já vai para a produção Já 24 horas perdida É o que? 24 horas perdida De mel É isso aí 24 horas Aqui pessoal O chão que está No início da florada Vocês viram a potência dele? Muita abelha Já puxaram todos os quadros E era só na fita Então você imagina Essa condição que a gente Deu de 5 De 6 quadros De cera lisa E que essa quantidade De abelha enorme No início da safra Uma rainha top Fazendo postura Igual doida Então pessoal Aqui a gente Já vai levar Para a piária E já vou colocar A melgueira Em cima dela Isso aí Show de bola Agora Deixa eu só Posicionar aqui Eu perdi Eu perdi o jeito Desse trem De verdade Mas eu vou pegar O jeito de novo Aí Aqui galerinha Eu espero que vocês Tenham gostado De verdade Do fundo do coração Esse retorno Ele está assim Mais do que magnífico Porque agora A gente literalmente Está em casa Recheado de novidades E vocês vão estar Aqui em casa Juntinho Mas juntinho Juntinho Conosco É Aqui foi o start Vamos falar assim O replay Que é onde a gente Vai voltar Com os vídeos Eu espero De verdade Do fundo do meu coração Que vocês deixem Aquele like Que comenta Que compartilha Faz esse vídeo Bombar Para mostrar Para mim Que vai valer Sim Continuar Aqui com vocês Fazendo Esse material E compartilhando Um pouco Do nosso trabalho E você que está chegando Agora Sejam bem vindos Para o nosso canal Reinado do Mel Apiar VS Isso aí Bem gente Não tem muito o que falar De verdade De coração Isso aqui É o que a gente A gente ama fazer A gente ama as abelhas A gente ama a natureza A gente ama viver Da apicultura Nós somos Estudiosos Que estão aí Trabalhando Com vontade Para cuidar As abelhas E claro Para produzir alimentos Que vão ir Até a mesa Das pessoas De excelente qualidade Um produto Natural Que vai ajudar Na alimentação Das pessoas É Eu acho que é isso Né Vim Show de bola Mais algum recadinho Não Tá tranquilo É isso aí pessoal Gente Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Valeu Você precisa nem Deixar de uma cabeça